É comum as pessoas associarem o consumo de drogas psicoativas ao prazer. E, em algum nível, essa associação faz sentido. Como vimos no episódio anterior, o consumo de drogas psicoativas estimula as áreas de prazer e recompensa do cérebro. Mas, se o consumo dessas drogas psicoativas é tão relacionado à estimulação dessas áreas de prazer e recompensa do cérebro, por que é tão comum ouvirmos relatos de alcoolistas que, na impossibilidade de consumirem bebidas alcoólicas, bebem perfume ou até mesmo produtos de limpeza? Certamente essas pessoas não sentem prazer bebendo perfume. Mas por que será que fazem isso? E por que será que essas pessoas acabam relatando menos prazer nas atividades do dia a dia? Essas são algumas das perguntas que vamos buscar responder no episódio de hoje. Existem, basicamente, três mudanças que o abuso de substâncias psicoativas leva ao cérebro. A diminuição do prazer, o aumento da fissura e a diminuição do autocontrole. Nesse episódio, vamos falar de cada uma dessas mudanças. Por que surgiria a diminuição do prazer devido ao uso contínuo de substâncias psicoativas? Bem, o corpo possui mecanismos que mantêm o equilíbrio interno chamado homeostase. Por exemplo, nosso corpo mantém nossa temperatura em um nível relativamente constante. Esteja você em um dia muito quente numa praia no Rio de Janeiro ou em uma noite muito fria em Porto Alegre. Pense nisso como um termostato em sua casa, que está tentando manter a temperatura relativamente constante. Se começar a ficar muito quente, o termostato vai ligar o ar-condicionado pra esfriar a temperatura. No seu corpo acontece a mesma coisa. O princípio da homeostase vai buscar diminuir a euforia provocada pela droga psicoativa. Essa diminuição é devido a uma substância química chamada dinorfina. A dinorfina é como analgésico natural produzido pelo próprio cérebro. Essa substância vai diminuir a estimulação do núcleo acumbens. E a dinorfina continuará diminuindo essa estimulação. E, com o tempo, o viciado vai sentir menos prazer com a droga. A euforia vai diminuir. E o viciado vai precisar de mais e mais estímulo para obter o mesmo nível de recompensa. Aliás, é exatamente isso que os tóxico-dependentes relatam. Eles precisam de mais e mais drogas para sentirem o mesmo nível de euforia. É importante ressaltar que essa inibição da região de prazer do cérebro não acontece apenas em relação à presença das drogas psicoativas. A tolerância acaba diminuindo o prazer decorrente de outros estímulos. Em outras palavras, os pequenos prazeres do dia a dia, como ver um amigo, como ler um livro ou praticar um esporte, também podem começar a ficar menores. E eles não vão mais proporcionar o mesmo prazer que antes. Como esses pequenos prazeres do dia a dia não ativam o núcleo acumbens de maneira tão direta ou tão forte contra as drogas psicoativas, os viciados podem chegar a um ponto em que a droga é a única maneira de se sentirem bem. Mas, se o cérebro gera cada vez mais tolerância em relação à euforia causada pelas drogas psicoativas, por que as pessoas ficariam cada vez mais viciadas? Na verdade, a fissura, esse desejo quase incontrolável de consumir a droga, é bem diferente de ter prazer. E essa distinção costuma ser muito clara nos relatos dos viciados em drogas psicoativas. Lembre-se que o prazer ocorre no núcleo acumbens. E o núcleo acumbens está ficando inibido pela hiperestimulação. O prazer está diminuindo, mas a fissura aumenta cada vez mais, mesmo com a diminuição do prazer. Mas por que a fissura continuaria aumentando, mesmo que o prazer esteja diminuindo? De onde vêm esses desejos avassaladores, que levam viciados a insistirem em consumir as drogas, mesmo sabendo de todas as consequências negativas decorrentes desse consumo? Bem, para responder essa pergunta, precisamos recorrer à área tegmental ventral, a ATV. A ATV está localizada bem próxima ao meio da cabeça, um pouco acima das orelhas, alguns centímetros atrás e um pouco abaixo do núcleo acumbens. As células cerebrais da ATV se projetam tanto para o núcleo acumbens, quanto para o córtex pré-frontal. Ou seja, elas podem influenciar tanto o prazer quanto o autocontrole. Mas o mais interessante sobre essas células é quando elas disparam e quando elas não disparam. Em um dos experimentos mais importantes realizados no estudo sobre os vícios, o pesquisador Wolfram Schultz e seus colaboradores implantaram eletrodes nas células ATV de macacos, para que eles pudessem registrar a atividade neural enquanto o macaco realizava tarefas diferentes. Em uma tarefa, os macacos precisavam pressionar uma alavanca sempre que uma luz era acesa. Sempre que os macacos pressionassem a alavanca, eles recebiam o esguicho de um suco muito gostoso. O suco servia como recompensa para o macaco. Se o macaco não pressionasse a alavanca depois de a luz piscar, ele não conseguiria o suco. Portanto, o macaco tinha que aprender, por tentativa e erro, como obter essa recompensa. Quando o macaco começou a executar a tarefa, logicamente ele não sabia que pressionar a alavanca estava associado à recompensa. Mas, por acidente, em algum momento, ele pressionou a alavanca depois que a luz apareceu e ele recebeu o jato de suco. Schutz descobriu que os neurônios da TV disparavam muito quando o macaco pegava o suco. Uma explicação natural seria de que os neurônios da TV disparam sempre que uma recompensa é apresentada. Isso não era nenhuma novidade. Mas algo interessante aconteceu quando o macaco aprendeu a tarefa. No momento em que o macaco aprendeu que a luz indicava que ele poderia pressionar a alavanca para receber o suco, os neurônios da TV simplesmente pararam de disparar quando o macaco recebia a recompensa. Ou seja, os neurônios da TV pararam de ser disparados quando o macaco recebia o suco. Mas por que será que no início do experimento, os neurônios da TV eram ativados quando o macaco recebia o suco? Mas depois de termos o condicionamento estabelecido, isso parou de acontecer. Por que será que depois que o macaco aprendeu a usar a alavanca, os neurônios da TV pararam de ser ativados quando o macaco recebia o suco? Schutz percebeu que a atividade nos neurônios da TV estava associada ao surgimento de uma recompensa inesperada e não uma recompensa qualquer. Quando o macaco está executando a tarefa pela primeira vez, ele não tem ideia de que pressionar a alavanca após a luz aparecer vai resultar no esguicho do suco. Quando ele recebe o primeiro esguicho de suco, ele fica surpreso e os neurônios da TV disparam muito. Na primeira vez que ele recebe o esguicho de suco, essa recompensa é totalmente inesperada. Mas quando o macaco começa a aprender que para ganhar o suco ele precisa esperar surgir a luz para, na sequência, ele empurrar a alavanca, a recompensa inesperada deixa de existir. Após a aprendizagem, o cérebro do macaco consegue prever com muita certeza que a recompensa está chegando. E como a recompensa não é mais surpreendente, os neurônios da TV não disparam mais quando surge o esguicho do suco. Esses neurônios só são disparados quando surge alguma recompensa inesperada. Ou, como falamos nos episódios anteriores, quando surge um erro de previsão. Mas Schultz também descobriu algo ainda mais interessante. Após a aprendizagem, os neurônios da TV passaram a disparar quando a luz piscava. Como se a recompensa tivesse recuado do suco para a luz. Mas por que isso aconteceria? A luz piscando não é uma recompensa propriamente dita. Por que esses neurônios da TV disparariam em resposta a essa luz? A explicação de Schultz foi que, embora a luz não fosse uma recompensa propriamente dita, ela prevê uma recompensa futura. Além disso, o momento em que a luz surgiria era imprevisível. Era uma surpresa. Schultz, portanto, propôs que a atividade nos neurônios da TV está relacionada com o erro de previsão de recompensa. Quando a luz está apagada, a previsão é de que não haverá recompensa. Mas assim que a luz imprevisível se acende, os neurônios da TV disparam, sinalizando que essa previsão estava errada. Os neurônios da TV disparam devido à possibilidade de uma recompensa futura e inesperada. E quando eles disparam, eles liberam um neurotransmissor químico chamado dopamina. A dopamina desempenha um papel central no vício. E por um bom tempo, os cientistas achavam que a dopamina estava associada ao prazer. E eles tinham boas razões para acreditarem nisso. Na verdade, os neurônios da TV liberam dopamina no núcleo acúmens, o centro de prazer no cérebro. Mas evidências recentes sugerem que essa visão está errada. Por exemplo, pense no experimento do macaco com a luz. Nesse experimento, ao menos inicialmente, os neurônios da TV são ativados no surgimento da recompensa. No caso, o suco. Mas isso só acontece porque a recompensa era inesperada. Depois que os macacos puderam prever que o suco estava chegando, esses neurônios não disparavam mais na presença do suco. Em vez disso, começaram a disparar quando a luz se acendia. É lógico que os macacos gostavam mais do suco do que da luz. Mas apesar disso, a liberação de dopamina passou a ser associada à luz em vez do suco. Isso sugere que a dopamina realmente não tem a ver com a recompensa. Não tem a ver com o prazer. Na verdade, a dopamina está associada ao desejo quase incontrolável de consumir a droga. A fissura. A dopamina é a substância química que faz você querer pegar a barra de chocolate quando você a vê na fila do caixa no supermercado. É um tipo primitivo e impulsivo de querer. Esse tipo de desejo é bem diferente dos desejos racionais, como querer conseguir um bom emprego ou querer ter uma vida mais saudável. Um ótimo exemplo dessa distinção pode ser visto em fumantes. A maioria dos fumantes não quer fumar. E muitos deles já tentaram várias vezes parar de fumar. Mas eles têm um desejo primitivo muito forte e que supera seus objetivos racionais. Esse é o tipo de desejo que a dopamina produz. Além disso, existem evidências de que, com o uso continuado de drogas psicoativas, o sistema de dopamina do cérebro se torna sensibilizado. Ou seja, ele se torna cada vez mais sensível. E vai sendo cada vez mais fácil de ativá-lo. A sensibilização é o oposto da tolerância. Assim, com o uso repetido de drogas viciantes, o sistema de dopamina responde cada vez mais fortemente. É por isso que, após as primeiras tentativas do uso dessas drogas, o usuário pode até sentir vontade de repetir o uso. Mas esses desejos podem ser mais facilmente controlados. Mas com o uso repetido, o sistema dopaminérgico se sensibiliza. E assim os desejos ficam cada vez mais fortes. Em pouco tempo, esses desejos se tornam praticamente irresistíveis. Assim, com o uso frequente das drogas psicoativas, o prazer vai diminuindo devido ao surgimento da tolerância. Mas a fissura apenas aumenta. Devido a essa sensibilização do sistema dopaminérgico. Isso acaba levando alcoolistas a beberem perfume. Ou até produtos de limpeza durante as constantes fissuras. A simples expectativa de uma recompensa futura já é capaz de ativar o sistema dopaminérgico. Mesmo que o prazer realmente não chegue. Mas e o autocontrole? Por que ele diminui durante o abuso de substâncias psicoativas? O córtex pré-frontal desempenha um papel importante na inibição do comportamento instintivo que é sugerido pelo circuito de recompensa. Infelizmente, o uso crônico dessas drogas psicoativas podem levar a anormalidades no córtex pré-frontal. E essas anormalidades prejudicam nossa capacidade de mostrar qualquer tipo de autocontrole. Estudos de neuroimagem em seres humanos encontraram atividade reduzida no córtex pré-frontal em usuários crônicos de droga quando comparados com aqueles que não eram viciados. De fato, até mesmo o volume do córtex pré-frontal é reduzido em viciados em drogas. Esses viciados também exibem muitas das mesmas deficientes cognitivas que os pacientes com danos ao córtex pré-frontal. Por exemplo, pacientes com danos no córtex pré-frontal costumam ter um desempenho muito ruim em tarefas que envolvem memória operacional, tomada de decisão e em tarefas que requerem atenção constante. E foi verificado que usuários crônicos de drogas exibem essas mesmas deficiências cognitivas. Aí chegamos a uma combinação que pode ser fatal. O prazer no consumo da droga vai diminuindo, mas a fissura apenas aumenta. E pra tornar a situação ainda mais complicada, o autocontrole também apenas diminui. E já entendemos como as drogas psicoativas hackeiam o sistema de recompensa do cérebro. Mas por que será que algumas pessoas parecem imunes a isso? Por que algumas pessoas conseguem usar drogas psicoativas de forma esporádica e outras simplesmente não conseguem? Aí vai ficar pro próximo episódio. E aí, tá gostando dessa nova série sobre a neurociência do vício? Tem alguma sugestão de um próximo tema pra uma futura série? Deixa aqui nos comentários e até a próxima! E aí, tá gostando dessa nova série? E aí, tá gostando dessa nova série? E aí, tá gostando dessa nova série? E aí, tá gostando dessa nova série?